Bem, depois nós vamos fazer o seguinte, para encontrar outros pontos. Vamos tomar três pontos de referência. O primeiro, marcado com X, é o vértice posterior da fossa triangular. Depois, vamos tomar com referência o comecinho da hélix dentro da nossa orelha, e outro é na ponta do trago. Vamos imaginar três linhas horizontais saindo desses três pontos, se dirigindo em direção à parte posterior da cabeça. Quando essas três linhas cruzam com a hélix, nós vamos encontrar esses três pontos. Os três são chamados de pontos das amígdalas. Bem, o que esses pontos das amígdalas fazem? Eles trabalham com a nossa energia do sistema imunológico. Então, pode ser usado, por exemplo, quando a pessoa tem uma fraqueza, uma alteração do sistema imunológico. Quando elas ficam gripadas ou resfreadas com facilidade. Pode ser usado, por exemplo, para auxiliar o tratamento de um paciente aidético, onde a energia do sistema imunológico dele está muito alterada. Podemos usar também para um tratamento de pacientes com doenças autoimunes.